Secar a sua roupa de forma natural é bom para a sua roupa, para o meio ambiente e também economiza dinheiro. O sistema Wall Fix da Brabantia está sempre pronto para utilização e pode ser manuseado sem esforço, com apenas uma mão. Com um simples movimento, você obtém 24 metros de varais tensos à sua disposição, com capacidade suficiente para uma máquina cheia de roupa molhada. Este estendal é adequado para artigos de grandes dimensões. Os varais exteriores têm 120 cm de comprimento. O sistema Wall Fix é resistente ao vento e à chuva, tem uma construção sólida e é fabricado com materiais resistentes à corrosão. Todos os braços estão equipados com furos, especialmente previstos para cabitos, ideal para secar as suas roupas mais delicadas. Os braços estão equipados com furos, especialmente previstos para cabitos, ideal para secar as suas roupas mais delicadas. Na maior parte dos casos, o sistema Wall Fix vem equipado com uma capa protetora ou com uma caixa de armazenamento para manter o sistema limpo e seco. O sistema Wall Fix é fácil de instalar no balcão ou no jardim, ou mesmo no interior, graças às instruções passo a passo claras e precisas, aos suportes metálicos sólidos para a parede e ao guia de montagem. Legenda Adriana Zanotto